Música Só quem tem humildade e disciplina, joga o dedinho pro alto Moleque em vida louca, louco pela vida Menor da humildade e da disciplina Guerreiro correria de tanta fé em Deus Hoje eu sou Juninho e a favela sou eu Desenho pro alto Sou o menos, sou o resumo da favela Vou relatando o patos que aconteceu Vivo na luz do dono da voz do meu talento E hoje eu peço para aquilo que eu creio Nos corações, na mente, ficou a saudade E a cada dia que se passa ela é maior Dos que se foram ou fizeram a viagem Eu peço a Deus que seja pro lugar melhor No dia a dia na favela eu aprendi Com humildade caminhei com fé em Deus Hoje cresci numa chamada de DJ Eu sou Juninho e a favela sou eu Moleque em vida louca, louco pela vida Menor da humildade e da disciplina Guerreiro correria de tanta fé em Deus Hoje eu sou Juninho e a favela sou eu Moleque em vida louca, louco pela vida Menor da humildade e da disciplina Guerreiro correria de tanta fé em Deus Hoje eu sou Juninho e a favela sou eu DJ Jorninho e o som da galera Sou o menor, sou o resumo da favela Vou relatando fatos que aconteceu Vivo na luz do dono da voz do meu talento E hoje eu peço para aquilo que o deu Nos corações da mente ligou a saudade E a cada dia que se passa ela é maior Dos que se foram ou fizeram uma viagem Eu peço a Deus que seja pro lugar melhor No dia a dia na favela eu aprendi Com humildade caminhei com fé em Deus Hoje crescido não é chamado de DJ Eu sou Juninho e a favela sou eu Moleque em vida louca, louco pela vida Menor da humildade e da disciplina Guerreiro correria de tanta fé em Deus Hoje eu sou Juninho e a favela sou eu Moleque em vida louca, louco pela vida Menor da humildade e da disciplina Guerreiro correria de tanta fé em Deus Hoje eu sou Juninho e a favela sou eu Tudo bem, eu sou Juninho e a favela sou eu Legenda por Sônia Ruberti